A polícia militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremia José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado, estava pilotando uma CG 125, prata de placa, KKV 5284, ele foi preso na rua dos Guararapes, totalmente embriagado, olha o estado dele, rapaz, tu bebesse demais, não foi? Bebi, então, as rodinhas que eu sou cabarrão, se eu pudesse eu matava a mil. Tu matas o que, rapaz? Cachaça, cerveja? Eu mato, então, o delegado, se ele for, bozeiro. Bala de c****, todo mundo, já tô fudido. Mas, recado, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava bebendo o inferno. O cão foi quem botou pra me beber. E pode dizer, então, o delegado, se ele for, diga, eu já tô lascado mesmo, já tô fudido. Pois é, a situação dele aqui. E diga a minha mãe. O que não me risca a sua vida e a vida das pessoas? Diga a minha mãe que o rato tava matando mil. Diga a minha mãe que eu já ia dar uma risada. A situação desse rapaz. Olha, ladrão, rouba. O negócio não é matar a gente, safado. Deixa eu segurar ela aqui, senão ele cai, né? E eu vou dizer, a minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco. E o gente safado tem que morrer. Já foi detido alguma vez ou não? Eu já fui um monte de vez e vou dez vezes. Mas por quê? Mas por ladrão não. Mas eu vou pro caba-homem. Eu posso rapar aqui dentro de vocês. Agora vá por uma coisa que eu sou caba-homem. Oi, palma que com maldade, eu não comparto palma de ninguém, não. Agora quando tu viu, vinha se cantando, não foi? Nunca vi, não foi? Tu tava cantando, não foi? Tava ou não tá? Eu nunca me arrependi, meu irmão. Não deu missão com esse carro. O xizão tá matando, gente é sorrindo. E aí? Gente é safado. Vai alegrar mais um pouquinho. Canta uma música aí. Vai alegrar um pouquinho, vai. Ei, 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 ei. Sem você não me gerir. Todo amor que eu te dei. Todo amor desse mundo, vai. Ei, ei, ei. Eita, cachaça da gota. Deixa eu entrar aqui e conversar aqui com o cabo Augustinho, né? Cabo Augustinho colocando em risco não só a vida dele, mas as pessoas também. Perfeitamente. Colocando em risco a todos que estavam por perto, né? Aí foi abordado pelo pessoal e trazido até a delegacia para as providências cabíveis. Só tá ficando mutado, né? É, realmente ele foi mutado com duas infrações. Foi sem habilitação e documento atrasado. Com imagens de Marcelo Siqueira, prossegue o programa Sem Minhas Palavras.